No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo falando sobre o caso Neymar, que dessa vez é sobre tudo mano, isso mesmo, como assim sobre tudo? Então velho, foi divulgado aí pela Rede Globo informações nesse final de semana que ainda não tinha sido reveladas, então são segredos, são coisas novas que pintou aí do caso. Que como eu já tinha falado, vai começar a aparecer muita coisa do caso agora que ele já terminou, a princípio né, até quando a Nájila for recorrer ou algo do tipo, mas então vamos falar sobre essa notícia logo depois da vinheta. Então galera, Neymar foi acusado de estupro pela Nájila Trindade, o caso já foi encerrado pela polícia, mas detalhes maiores devem ser revelados, como esse daqui que a gente vai falar agora. Então, um dos casos de maior repercussão no Brasil nos últimos meses foi o que envolveu o jogador Neymar e a modelo Nájila Trindade. Ela foi à polícia acusar o jogador de estupro e agressão, o que gerou enorme repercussão na mídia. O craque do PSG conseguiu virar o jogo a seu favor, quando fez um vídeo mostrando o trecho da conversa de WhatsApp com o Nájila, o que foi então parar em tudo quanto é mídia, incluindo a Rede Globo. Na época, a troca de mensagens entre o jogador e a modelo passou a repercutir bastante nas redes sociais, tanto pelas cantadas de pedreiro utilizadas pelo Neymar, quanto pelo mérito das mensagens em si. Isso porque a opinião pública passou a ficar favorável a Neymar, que conseguiu provar informalmente sua inocência para muita gente. Então, depois, novos trechos da conversa de Neymar vazaram para a mídia, muito provável que tenha sido uma fonte própria da Nájila. Assim, as duas versões passaram a serem disputadas publicamente. Mas, recentemente, a justiça resolveu dar um fim ao caso e não denunciar o jogador por falta de provas. Acontece que o público poderá finalmente conhecer todo o teor das conversas neste domingo. Então, no domingo passado, agora, o Tadeu Schmidt anunciou ao vivo, dentro do clássico Corinthians e Palmeiras, que o Fantástico obteve acesso a todo o processo envolvendo as partes. E também as conversas, a conversa completa entre Neymar e Nájila. E para instigar o público, a emissora exibiu até um trecho da conversa, que foi mostrado na Rede Globo, dentro da revista eletrônica da Globo, escrito Parabéns, Coisa Linda! Muita coisa boa na sua vida! Disse Neymar em uma das mensagens. E vale lembrar que, nesse início de final de semana, o site da revista Veja publicou informações sobre o suposto passado da brasileira, que a gente já falou aqui nos vídeos passados também, né? Que ela trabalhou aí como garota de programa no spa adulto chamado Lotus Lounge. Tudo isso divulgado pela revista Isto É e revista Veja. Então, aí no Fantástico, o que foi mostrado é o que a gente vai falar agora, que foi no domingo, né? Ontem. Na verdade, pode ser antes de ontem, dependendo do horário que eu vá postar esse vídeo. Mas, o que foi mostrado foi bastante coisa. Então, como eu disse, o Fantástico teve, então, acesso exclusivo a alguns documentos e também conversas de aplicativo de mensagens que os dois tiveram durante os dois meses. Primeiro de tudo, vale lembrar das primeiras mensagens que Najla trocou com o Neymar no aniversário da moça. Eles começaram as conversas e ele falou Feliz aniversário para a moça. Desejou muitas coisas boas na vida dela, que respondeu que queria ter pelo menos uma única noite com ele para amá-lo. E, nesse dia, ela mandou mensagem para ele, afirmando que os amigos estavam indo para o after. Ou seja, a comemoração pós-aniversário. Enquanto ela estava indo para casa, pois estava se guardando para o atleta. E, recentemente, a delegada do caso de Najla Trindade contra Neymar encerrou o caso, pois não havia elementos o suficiente para que as acusações pudessem, então, ser seguidas. Falou o seguinte Não vislumbro elementos para o indiciamento do investigado, uma vez que as versões são conflitantes com incongruências nas declarações da vítima e, principalmente, nas provas apresentadas pela mesma. Isso foi dito no documento. Ou seja, basicamente, a Najla denunciou o Neymar por estupro, deu a sua versão, que nada bate com a dele, e apresentou provas inconsistentes e agora está quase sendo acusada por falsa denúncia. Que foi o que a gente já falou também em vídeos passados, que foi virado esse jogo, né? Que a Najla tinha tudo feito, todo esse armado, tudo isso para o Neymar, só que as provas não condiziam e não entregou provas consistentes para que o caso aí fosse favorável para ela. Então, na noite do suposto estupro, o que aconteceu? Na noite do suposto estupro que Neymar teria cometido contra a Najla Trindade, nem as versões dos dois jovens batem. A modelo contou para a polícia que o jogador chegou no quarto dos Eudos e Três aparentemente alterado, mas quando foi questionado sobre isso, ele respondeu que não estava bêbado, porém tinha bebido uma dose de gin antes de ir. Outra coisa sobre aquela noite foi que Neymar teria começado a dar tapas nas nádegas da moça, e que isso iniciou quando eles começaram a rolar na cama. Com isso, ele teria continuado as agressões nessa região do corpo dela, só que cada vez com mais força. E a Najla então pediu que ele parasse com aquilo, e falou, desculpa linda, foi a resposta dele, né? E o Neymar confessa, sim, que deu os tapas, mas apenas durante a relação, porque ela mesma pedia por aquilo. E além disso, a Najla não falou em momento algum para parar, muito pelo contrário, pedia sempre por mais. E o momento do estupro então, do suposto estupro. Continuando as contradições dos depoimentos, a modelo contou para a polícia que Neymar puxou pelos braços para virá-la de costas, puxou os cabelos dela e assim iniciou a penetração. Najla exclamava a todo momento para que ele parasse com aquilo. O jogador negou tudo e afirmou que nunca foi violento com a moça. E a foto ali das nádegas que aparecia, ela toda surrada ali. Então, no primeiro encontro da modelo com o jogador, segundo a moça, ele teria tirado uma foto das nádegas dela sem autorização. E minutos depois de ter feito isso, Neymar mandou a foto para ela. Agora, na versão do atleta, ao perceber as marcas na pele da Najla, ele pediu para fotografar. E aproveitando o momento, ela inclusive fez até uma pose. E depois desse dia, que foi a primeira transa deles, a moça mandou mensagem para o rapaz, afirmando que teria a volta e que ainda haveria outras três chances daquilo acontecer de novo. E ele respondeu que sim, que iriam fazer de novo. E nos documentos em que essa conversa está arquivada, os advogados de Neymar apontam que apenas por essas trocas de mensagens, serve como prova de que não houve, não houve o estupro. Visto que a Najla conversou normalmente com ele. E em momento algum, o acusou ou falou sobre algum tipo de estupro das mensagens. Então, sobre as agressões. No dia seguinte do primeiro encontro de Najla e Neymar, a modelo pediu que o jogador voltasse para o quarto, onde ele estava, onde ela estava, né? Pois queria agredi-lo. E ela relata que estava com bastante raiva pelo que o rapaz havia feito e que precisava dar vazão ao que estava sentindo, né? Ela estava com muita raiva. E ela teria feito o vídeo do momento do segundo encontro, pois teria medo do que poderia acontecer. E é o fim dessa polêmica toda? Então, o fim do inquérito do estupro contra o jogador de futebol Neymar não acaba com essa história. Agora, a polícia vai focar em outras duas investigações, que foi o que a gente já falou aqui, que é sobre a extorsão e da falsa denúncia, né? E a médica que denunciou o corpo de Najla da Trindade. Então, a médica que examinou, né? Após a denúncia de estupro contra Neymar, a modelo fez um exame de corpo de delito. Porém, a médica responsável por examinar a modelo não encontrou nenhuma lesão e que ainda por cima, Najla não disse que sofreu agressões durante o sexo com o Neymar. E vale lembrar que esse exame foi feito 16 dias depois das supostas agressões. E também foi investigado o exame do corpo de delito indireto, com o laudo do médico particular de Najla. E com isso, os médicos não descartam a possibilidade de que a própria pessoa que denuncia Neymar por estupro tenha ela mesmo feita uma automutilação. E a polícia informou que é impossível associar as marcas das fotos que ela deu para o exame particular, pois as imagens estão com má qualidade. E é aquelas imagens que também haviam dito que eram falsas, que não eram dela. E que no laudo não tinham imagens. Ela que colocou no laudo processual depois, né? O laudo médico processual. O laudo que foi para a justiça para ser aí julgado. E a defesa de Najla, nesse momento, como é que ela está? Então, o advogado da modelo afirma que o inquérito é inconclusivo. Ou seja, não pode ser concluído ainda. Tentou fazer uma acariação entre ela e o Neymar, mas foi recusado. Digamos que o caso já está totalmente perdido para a Najla. Eles estão tentando virar, mais uma vez, esse jogo para o lado da Najla. Mas, cara, está bem complicado essa situação. Depois de tudo que já saiu aí na mídia. Provas inconsistentes. Provas do Neymar que foram mostradas que tem consistência. Então, cara, fica muito difícil aí alguém defender o lado da Najla. Porém, a gente vai ver muito sobre esse caso ainda. Que a gente sabe que vai ter recorrência. A gente vai ver mais coisas sendo divulgadas. Porque tem muita coisa que, com certeza, ainda não saiu na mídia. Mas pode ser que sejam revelados em breve. Mas, mano, se vocês gostaram desse vídeo, querem continuação, deixem o gostei. Se inscrevam no canal para quem não conhecia ainda e quer conhecer mais aí o canal. As notícias que eu vou estar trazendo, não só do caso do Neymar, mas como de qualquer coisa que aconteça aí no mundo. Beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui.